Você sabe cozinhar batata baroa? Pois é, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês cozinhar essa aqui batata baroa ou mandioquinha ou batata salsa. Ela tem muitos, muitos nutrientes importantes para o nosso corpo. Eu já higienizei aqui a nossa batata baroa ou mandioquinha e eu vou colocar aqui para cozinhar no vapor. Se você quiser também dá para tirar a casca, dá para cortar também. Se você cortar ele fica pronto mais rápido. Mas eu prefiro cozinhar assim inteiro, já cozinho todas, porque eu já deixo na geladeira e apenas na hora de consumir é que eu passo ela nos temperos. E agora é só esperar ficar pronto. A gente, quando estiver quase pronto, a gente vai testar aqui, vai furar e vai verificar se ela está cozida. E a nossa batata baroa ficou pronta, olha só. Ou mandioquinha. Quando você enfia a faca, já dá para ver que está cozido. Eu já enfiei em várias aqui, ó. Está bem mole, bem cozido. Agora eu vou esperar esfriar. E assim que esfriar, eu guardo na geladeira. E aí, eu vou consumindo durante a semana. Inclusive, essa é uma dica para que você sempre cozinhe em porções maiores e vai utilizando durante a semana. Se você ver que você vai usar em até três dias, mantém na geladeira. Se você acha que vai usar mais tempo, daí, nesse caso, é melhor congelar. E com essa batata baroa aqui, você pode fazer muitas, muitas, muitas receitas. Eu vou ensinar para vocês fazerem ela refogadinha, deliciosa, quase uma batata fritinha. Olha que linda, que maravilha. Eu cortei no meio e transferi ali, ó, para a frigideira. Eu untei com azeite. Então, eu vou fazer essas aqui na frigideira. E essas duas que sobraram, eu vou usar em outra oportunidade. Acabei de virar. Olha que maravilha. Nem existe uma batata baroa desse jeito. Olha que maravilha. Botei quase nada de azeite. Não coloquei tempero, não, pessoal. Essa batata baroa, ela já é temperada por natureza. Tum, 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 tum. Transcrição e Legendas Pedro Negri